Galerinha voltando aí com a segunda parte aí, o detonado de Hunt'n'Grood, Dementor né, Dementor ou solo obscuro, sei lá, é isso aí né, vamos continuar jogando, vamos sair do esconderijo aí rapidão, certo, e vamos ver o que que tem lá, onde o cara tá Vamos voltar rapidão, porque ele tá aqui na área, então, tem que ficar ligado, que ele com certeza vai aparecer, a pequena boneca que ele jogou no chão, vamos sujar de sangue o chão Vamos fechar aqui, melhor né Arquivo Vai ficar fazendo comida aqui velho Arquivo 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 Go Arquivo O Equipar... Equipar... Ah, tá. Acabei de desperdiçar alguma coisa, né? Ah, não. Nossa, velho! O quadrado e o... Não, filha! É pra sair! Vai, vai! Fecha essa bodega aí, mano. O que é isso aqui? Que? Ah, horrível! Terrível! Ah, o passarinho tá morto na canhola. Esse aqui é pra salvar o jogo? Ordenador... O que é isso aí? Hum... 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 O que apaga, velho? O que apaga, velho? É sim, não mete. Hum... 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 remédios como é que apaga aqui minha mão remédios emmerdios morral morral morras Tchau. Tchau, tchau. 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 Magnésia. Tchau. 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 Trancado. Caraca, esse lugar aqui é muito macabro. Ah, Fiona. Eu vejo que você finalmente se despertou. Há algo que eu queria mostrar para você por um pouco tempo. Nossa. Você será minha, Fiona. Tchau, tchau. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.